FU 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 ZEILA FU 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 F Zé sexto Reconicolas Ah, é dobo zi Ndja gala oudi onge de muu Ati, tu abike, ngô vuguma Sexto Reconicolas, Tim Wooden Odomo, Jonathan, Tim Wooden Uwe, 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 ati mweba, servo Tu msele, Chris, Tim Dupa Simba, tia, Joseph, Tim Dupa Tu abike Tu abike Eh, ti buzo change Eh, ti soke da da By the way Ye teka sent Mugrambia Westam Mugungereza Westam Echaliza fuchisawechi Uwe, 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 naabanga Achilonze Uwe, uwe, naabanga Atanga, jadebusa Oludeno, nchibawad Nnebaba, nganabo Batide, okufuna, yellow card Okutaka lila Kuchapatasobole Kwa nganga Echisawwe, London Stadium Oba, Olympic Stadium Owe, so nganti Uptown Park Chiri, Mokubanga Chidrabili zibwa Trabike 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 Uwe, 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 njagirambara Menga Yeh Yeh Uwe, stomp Echibuzo change Echaliza fuchisawechi Uwe, stomp Erina Uwe, stomp Erina Evikopo Bia F Echibuzo change Bimeka Uwe, wawo Omisarjona Kanto Agenda Katege Kano Uwe, wawo Naagamanti Evikopo Bicham Neda Oludano Yes, sir Uwe, stomp Erina Evikopo Bisato Uwe, wawo Obondelo Busato Obredu Uwe, stomp Erina Evikopo Bisato Cheyawangura Murukumurenda Mukagamwena Ninja Karobe Nama Nyungo Yugira Arie Kakulabe Echimu Yachi Wangura Lukumurenda Mukagamwena Echilara Lukumurenda Samu Mwetano Ate Echilara Lukumurenda Chinana Tuwabike 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 Uwe, wawo Njagiranda Be Echibuzo Echokusatu Tuwe, yo Omungene Zomu Tuwai, yo Omungere Zomu Echadiyawangude Kungure Jabalando Uwe, wawo Orudalno Omungere Zomu Echimu Kungure Jabalando Aitihwa Michael Owen Uwe, wawo Omwadeno Bumpano Bwedu Amwana Mwana Mwana Michael Owen Atenga Wadi Aralala Stanley Matthews Newabawa Sa Bobby Charlton Ojo Mwana 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 Kevin Echibuzo Changi Echidako Barcelona Yetimu Yoka Barcelona Yetimu Yoka Ejali evadekona Aba Zanyi Aba Vamu Timu Kulukalala Aba Zanyi Aba Sembio Kungule Yensi Yomina Eja FIFA Balando Nga Kualiko Messi Iniesta Nejavi Guarimua Kachi Bili Kumi Nesatu Uwe wawo Nga Ote Ange Jete Musangabu Hangabi Oluda Luno Nga Sebo Bili Kumi Nena Uwe wawo Mwenamu Tanga Jawa Muli Yawa Omwaka Guari Gua Bili Mu Kwami Turifena Nga Kare Bugu Mwe Yonge Roku Bugu Ma Echibuza Change Echomu Kaga Amawanga Ameka Agetaba Mwaldi Cup Eyasoka Mulkumu Mwenda Mwrasatu Mwuruguay Echibuza Change Echibuza Change E aí E aí E aí E aí . como você vai fazer a minha vida Se você vai fazer a sua vida, vai acontecer! O nosso canal é www.bethway.ug Aos meus amigos, você vai fazer a sua vida A nossa vida, vai acontecer! O nosso canal é ver o www.bethway.ug O nosso canal é www.bethway.ug Não é muito mais vergonh uses de uso de vergonha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri